E aí pessoal, e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês aqui os principais medicamentos que todo criador de galinha deveria ter por obrigação em casa para um evento ou emergência, às vezes você está sem dinheiro para comprar, às vezes é um negócio que aconteceu à noite e se deixar para o outro dia a galinha pode morrer e assim por diante. Coloquei em uma ordem aqui os principais problemas que é bem corriqueiro para quem cria galinhas e o primeiro da lista seria vermes, separei aqui o hipercol, proverme e provermin, desses três eu uso o hipercol porque ele é um vermífico de dupla eficiência, ele tanto trata dos vermes do sistema digestivo quanto dos vermes do sistema respiratório que seria aí a singamose. O proverme e o provermin, o proverme você pode usar na água e o provermin na ração, eles tratam apenas dos vermes ali no sistema digestivo das aves, por isso recomendo o hipercol, é um pouco mais caro, mas também ele tem 250 ml e vai aí durar por um tempo bem prolongado na sua criação, você vai usar muito. Lembrando que você tem que vermes fugar suas galinhas a cada três meses, então isso aí é essencial para um criador de galinha. Número dois seria doença respiratória e a tal falada ronqueira que também o hipercol que serve para ela em alguns casos, nesse caso aí você vai usar o fortlozin, pensivete ou tormicina 100, são os principais agentes que tem esses medicamentos aqui que vai combater as infecções respiratórias, certo? A ronqueira, ela é um sintoma também de infecção respiratória, por conta da maioria das ronqueiras causada pelo verme, traqueal, que também causa infecções e pode ser diminuído os sintomas dessa infecção com um desses medicamentos também. Claro que serve para coriza, serve para todo tipo aí de doença respiratória. Alguns casos quando se torna crônica não vai servir, mas se for inicial e tiver a tempo de tratar, você vai tratar com esses medicamentos, fortlozin, pensivete e tormicina 100. Tormicina 100, ela é indicada também para doenças crônicas respiratórias. Agora chegou na parte de vitaminas e revigorantes, existe uma pequena diferença entre vitamina e revigorantes, seria a seguinte, vitamina seria o complexo diretamente servido para a ave, vamos supor, eu vou dar vitamina do complexo B, vitamina do complexo D, enfim, e assim por diante. Você vai dar para a sua ave, o mais usado e que tem mais eficiência seria o catosal, que seria a vitamina complexo 12, ele serve tanto quanto antitóxico para as aves, você deu uma medicação, a ave está defecando verde, defecando mole, causou intoxicação aí no fígado da ave, você vai dar o catosal B12, que ele vai, ele é um revigorante, além de vitamina, ele é, perdão, ele não é vitamina, ele é um revigorante e antitóxico, revigorante seria o seguinte, a ave ela se alimenta, mas o organismo dela não consegue absorver as vitaminas e minerais dessa alimentação, por exemplo, mesmo se você der a vitamina em si, o organismo da ave não consegue absorver isso, e você vai mudar esse quadro usando a vitamina do complexo B, que ela revigora, no caso, ela vai ajudar o organismo da ave a suprir, a absorver aí a vitamina que você vai estar dando na ração, na água, hidrovite, aí sim seria vitamina, hidrovite é um complexo aí de vitaminas, vitamina B, vitamina B, vitamina B12, vitamina A e assim por diante, é só um complemento de vitaminas. E o calcitrato que seria para lesão aí nos ossos, é, problema de perna bamba por falta de cálcio nos ossos também, que causa inchaço e doem a ave, não anda, certo, existe vários tipos de perna bamba, mas o calcitrato vai servir para aquela perna bamba que a junta da ave está inchada por conta da falta de cálcio, que causa atrito, aí causa como fosse uma artrose, alguma coisa, uma estroporose, e a ave ela necessita de ocupamento de cálcio e você vai dar esse calcitrato para ela. Agora uma coisa que a turma confunde muito, que seria a Terramicina LA, ela serve muito pessoal para infecções, mas infecções principalmente em ferimentos, para necroses, ferimentos, tumores e assim por diante, é, problemas desse gênero aí, você vai dar a Terramicina LA e ferimentos expostos, como eu já falei, você aplica a Terramicina LA e passa em cima, borrifa ali com um borrifadorzinho pequeno, o iodo 10%, que ele vai desinfectar e também vai proteger, vai ressecar aquela área ali para eliminar a quantidade de bactéria que tem naquele organismo. Outra coisa também que é bem corriqueira para quem cria galinha, seria a bolba aviária ou a tal conhecida verruga. E para você tratar a verruga e a bolba aviária, ao contrário de que muita gente usa, que é o tuia, eu prefiro mil vezes e é mais eficiente usar iodo, custa dois reais aqui na farmácia da minha cidade, custa dois reais, iodo 10%, vai colocar no borrifadorzinho daquele pequeno e vai borrifar ou passar com cotonete ou com algodão em cima dos ferimentos das aves. É melhor e mais eficiente que o tuia e o tuia é bem mais caro. Para esse caso também você vai ajudar, vai usar a Terramicina 100%. Agora uma coisa sobre a bolba aviária que muita gente sabe é que a bolba aviária, o medicamento não vai combater a doença. A doença não tem cura, a doença a ave vai se recuperar naturalmente, porque é um vírus e antibiótico ele não combate vírus. Se você afirma isso, você está muito, muito, extremamente errado. O que o iodo e a Tormicina vai fazer seria, a Tormicina vai eliminar algumas infecções de órgãos da ave. Nesse caso também serve a Terramicina, certo? A Tormicina mais indicada. E também o iodo. O iodo vai fazer a mesma coisa lá do ferimento, que a berruga vai sair, vai estourar. Vai ser uma porta aberta para bactérias, para micro-organismo que vai causar infecção no organismo da ave. E assim a ave não vai morrer por conta da bolba aviária, e sim por conta das infecções que foram causadas através das portas abertas, digamos assim, no ferimento da ave. Então você vai dar a Tormicina e o iodo vai ser tipo, vai formar uma barreira para que não seja mais contaminado essa ave. A ave só vai se recuperar e assim vai ter mais vigor, vai se recuperar mais rápido e mais fácil, vai se livrar de uma vez por todas da bolba aviária. Espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Todo medicamento eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, baixa aí, puxa para baixo aí do vídeo, que eu vou deixar todos eles inscritos caso alguém confunda o nome, confunda alguma coisa. E eu vou dizer para que serve, para que venha estar ajudando ainda mais vocês, certo? Um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.